Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Agora é hora da gente ir para a Capital Federal conversar com o nosso comentarista, nosso especialista em política e economia, o Gustavo do Vale. Ele que hoje comenta sobre o relatório de despesas e receitas do governo. Olá, amigos. Eu ia falar ontem, mas acabou não dando tempo, por causa dessa minha retorno para Brasília, das pequenas férias aqui no sul do Brasil, sobre o relatório bimestral de receitas e despesas que foi divulgado pelo governo federal ainda na segunda-feira. Eu não tive tempo de ler o relatório todo em função dessa viagem, Então, eu vou fazer um resumo para vocês do que aconteceu citando alguns economistas. Então, tudo que eu falar daqui para frente, vocês considerem entre aspas. Há um consenso de que as despesas com a Previdência estão subestimadas e as previsões com receitas duvidosas, ou seja, aumentaram a previsão de receita e diminuíram as previsões de despesas. Alguns economistas dizem que as receitas não são duvidosas, estimadas, não. São superestimadas. Daí, pode haver um adicional de um contingenciamento extra de mais 20 bilhões, além dos 15 anunciados na semana passada. Isso para ficar no limite inferior. O João Leme, da tendência, vê necessidade de congelamento extra de 15 ou 20 bilhões e alerta que as despesas previdenciárias ainda estão subestimadas. Além disso, o governo tem 87,1 bilhões em receitas duvidosas para levantar até o fim do ano. Isso pode ser pior do que o esperado. Isso é o nícola da nova futura. Esperávamos uma composição diferente para o ajuste. Enxergávamos uma superestimação de 6 bilhões para a despesa com o pessoal, que se revertida, permitiria um ajuste maior dos gastos com previdência. Entretanto, a rubrica foi revisada para cima, permitindo apenas um ajuste tímido dos benefícios previdenciários, que ainda estão subestimados em 14 bilhões. Assim, mantém-se o grau de incerteza maior para o próximo relatório, que será divulgado em 22 de setembro. Isso foi o Fábio, do BTG Pactual. E o outro vem nessa mesma linha, que o governo reconheceu que efetivamente a coisa não está boa. O Jefferson da Asa fez um resumo bem claro sobre esse processo. O documento não trouxe o conforto esperado. E a mudança da meta pode voltar à mesa. A meta não é a meta de inflação, é a meta de despesa. Com certeza vai ter que voltar, porque se continuarem os gastos da forma que estão, nós não vamos cumprir o arcabouço fiscal. E aí vai ser necessário ir novamente ao Congresso para mudar essa meta. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.